Quando Haaland entra em campo, nós temos duas certezas. Uma, ele vai meter gol na partida. E duas, ele vai comemorar pelo menos um destes gols de uma maneira um tanto quanto zen. Mas acredite, há quem questione a autenticidade da comemoração e diga até que o artilheiro norueguês copiou na cara dura o gesto de um outro renomado craque. Quer entender esta história maluca? Então fica ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o Gegê e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Já fazem alguns anos que Erling Haaland fez da meditação uma marca registrada. É bem simples. Basta o artilheiro norueguês balançar as redes do adversário para ele se sentar no chão, fechar os olhos e fazer aquela pose de Buda. Esta comemoração está tão associada ao camisa 9, que ela é a marca do goleador tanto na vida real quanto nos games. É isso aí. Se você fizer um gol com Haaland jogando FIFA, eis que ele fará a sua tradicional comemoração, sem sombra de dúvidas. Esta comemoração, porém, esconde uma polêmica. Nesta seara toda de gols e meditação, existe uma história alimentada pela mídia inglesa, que pretende quebrar a paz das meditações do craque do Manchester City. E olha que esta teoria já vem de alguns anos. Esta história remonta ao ano de 2019, quando o Liverpool venceu o Huddersfield por 5 a 0 pela Premier League. Naquela partida, o egípcio Mohamed Salah fez dois gols, e em uma das comemorações se sentou no gramado do Enfield e simulou uma meditação. A imagem parecia simples, mas correu o mundo. Isto porque Salah é corriqueiramente vítima de ataques islamofóbicos por parte das torcidas adversárias. E neste ponto, vale destacar, a meditação tem sim seu lugar no islamismo. A meditação remete à oração islâmica Salah, ou Salah, que evidentemente lembra e muito o sobrenome do craque do Liverpool. No Islã, a meditação está ligada ao ato de se render a Deus, e deixar as distrações da vida de lado, enfatizando foco e serenidade. E Salah repetiu esse gesto mais de uma vez naquela temporada. Na vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, Mohamed Salah voltou a comemorar um dos gols de maneira inusitada, quando fez a chamada Pose da Árvore. Muitos acharam que esta era mais uma resposta aos insultos da arquibancada, mas Salah negou e revelou sua paixão pela meditação. Eu sou um homem de yoga, e isso me veio à mente após o gol, disse o atacante depois da partida. Após este episódio, as meditações de Salah então foram, enfim, colocadas de lado. Porém, apenas 6 meses depois, elas voltaram à tona de uma maneira completamente inesperada. E é aí que entra um jovem Erling Haaland. Naquele mesmo ano de 2019, num duelo entre Napoli e Red Bull Salzburg, vencido pelo clube italiano, Haaland anotou dois gols, sendo que em um deles comemorou sentado no gramado, meditando, da mesma forma como havia feito Salah alguns meses antes. E é bom lembrar que Haaland, na época, tinha apenas 19 anos, e começava a chamar a atenção de todos na Europa, assumindo naquele momento a artilharia isolada da Champions League, com 6 gols em apenas 3 jogos. Todos estavam de olho nele, inclusive os ingleses. Eis então que no dia seguinte, dois dos mais tradicionais jornais britânicos passaram a alimentar uma teoria, que questionava a autenticidade do gesto da joia norueguesa, no caso, a meditação nos gols. Com matérias muito parecidas, os jornais Daily Mail e Mirror utilizavam fotos para expor as semelhanças entre as comemorações de Salah e Haaland. O Mirror chegou a fazer um palpite ousado, dizendo que a imitação da comemoração era um sinal de um eventual acerto entre Liverpool e Haaland, dizendo que o centroavante norueguês nutriu uma admiração pelo atacante egípcio e queria jogar ao lado de Salah. O Daily Mail, porém, foi além nesta discussão e relembrou que antes mesmo de Salah e Haaland, o francês Antoine Griezmann comemorava seus gols também meditando, sendo que a primeira vez que ele fez esse gesto foi na vitória por 2x0 do Atlético de Madrid sobre o Mônaco, em novembro de 2018. Salah viria a comemorar um gol meditando apenas um ano depois. Ainda assim, as meditações de Griezmann não ganharam a mesma repercussão de Salah, já que existia todo um contexto religioso envolvendo o craque egípcio, o que não era o caso do atacante francês, que ficou marcado por outros tipos de comemorações. Curiosamente, dentre os três, apenas Haaland deu continuidade no ato de comemorar seus gols meditando, o que não passa de uma mera coincidência, assim como o fato de ele, da mesma forma que Salah, gostarem de praticar yoga. A prática da meditação é, inclusive, muito comum entre atletas profissionais, já que ela contribui no processo de recuperação dos jogadores. Grandes jogadores do mundo do futebol, como Cristiano Ronaldo e o agora aposentado Zlatan Ibrahimovic, sempre entenderam que a meditação era essencial para que eles estivessem em controle emocional e, claro, não sentissem a pressão dos grandes jogos, podendo ser decisivos, como de costume. Evidentemente que a meditação associada à yoga acaba também por ajudar no rendimento em campo, já que melhoram a amplitude e a elasticidade dos atletas. Não é à toa que Haaland acaba por alcançar bolas que muitos atletas não conseguem. Porém, para o norueguês, as meditações têm como principal benefício deixá-lo mais leve, em meio à exigência gigantesca dos grandes clubes europeus, como o Manchester City. Eu realmente gosto de meditação, me faz ficar calmo e me dá tranquilidade. Esse é o motivo de eu comemorar assim quando faço gols, disse o artilheiro norueguês. Meditações à parte, nesta história toda é seguro dizer que Haaland. Este sim teve a sua comemoração imitada. Afinal de contas, quem não se recorda é da zoeira do craque Neymar. Após o PSG eliminar o Borussia Dortmund, entra um time de Haaland na Liga dos Campeões da Europa. Haaland até que levou na esportiva e disse que a provocação do brasileiro serviu para disseminar a prática da meditação pelo mundo. E vamos lá, talvez este seja realmente o grande ponto defendido pelo craque norueguês nas suas comemorações. Vai saber, né? O que sabemos, porém, é que oportunidades não vão faltar para Haaland comemorar seus gols com sua marca registrada e espalhar a meditação pelo mundo afora. E quanto àquela teoria do plágio levantada pela imprensa inglesa, talvez seja melhor os jornalistas responsáveis se sentarem no chão e ocuparem a mente com uma boa meditação. Fica a dica, não é mesmo, Haaland? E você, concorda que a imprensa inglesa deu uma viajada legal nesta história toda? Comenta aí e se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender como a namorada de Haaland fez o norueguês virar um monstro em campo. O vídeo está aí na tela. Confere aí. Você não vai se arrepender. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri